Olá pessoal, espero que esteja bem. Todo ser humano tem um prazo de validade. Sim, não somos eternos. Ao passar dos 60 anos, o tempo de vida útil está se esgotando. Falo de vida útil, aquela vida ativa que tenha prazeres e propósito, que tanto queremos e poucos conseguem. Neste vídeo eu irei falar sobre a nossa falta de tempo para viver, mas para viver mesmo e não viver como uma planta. O mundo está passando por grandes transformações nas últimas décadas e nos últimos três anos foi um grande desafio. Não acredite que irá ficar mais tranquilo agora, o que retornaremos ao período antes da pandemia. Não podemos entrar em uma zona de conforto agora. Você precisa se adaptar rapidamente às novas mudanças ou ficará para trás. E ficar para trás hoje em dia é ter uma vida com menos qualidade e prazeres. Você precisa evoluir física, mental e espiritualmente. A maioria das coisas que acontecem em nossa vida, nós não temos controle. Mas você precisa assumir aquela parcela que está sob o seu poder e controle. Muitas dessas mudanças foram necessárias e benéficas. Muitas pessoas aproveitaram esses últimos três anos para transformar a sua vida para melhor. O que você fez de mudança na sua vida para melhorar nos últimos anos? Você conseguiu realizar algum sonho que havia programado como viajar, abrir uma empresa, conseguir uma nova fonte de renda, arrumou um melhor trabalho, fez algum curso, estudou no exterior, enfim, o que você fez? Ou como muitas pessoas fizeram, mudaram de cidade, estado e muitas até de país. O que você fez para ajudar outras pessoas mais carentes nos últimos anos? Quais ações sociais que você realiza todo mês? Quais os maus hábitos que parou de verdade nos últimos anos? Quantos livros você leu no último ano? Nos Estados Unidos, 80% não leram nenhum livro no último ano. No Brasil não é diferente. E é isso que falo sobre vida útil. Uma vida que tenha sentido e propósito. Milhares de pessoas acima dos 60 anos estão dando uma outra razão para a vida. Não se sentem idosos, se sentem com disposição para criar um novo que não puderam realizar ao longo da vida. Alguns estão fazendo faculdade, outros cursos profissionalizantes, outros ajudando em projetos sociais, muitos viajando pelo Brasil e pelo mundo. Inclusive eu lancei o Guia de Viagem de Como Viajar Bem Gastando Pouco. O link está aqui em cima e nos detalhes deste vídeo. Centenas estão começando uma nova empresa para complementar a aposentadoria. Enfim, uma geração acima dos 60 anos superativa, fazendo valer os seus anos dourados. Você não pode simplesmente deixar a vida passar e não se preparar para uma nova crise como aconteceu na pandemia. O dinheiro para uma emergência é mais do que necessário para não ter que passar os apuros como passou na pandemia. Você precisa ter um dinheiro aplicado para uma casa de repouso quando necessitar de cuidados especiais. Você precisa fazer um curso de educação financeira para saber o mecanismo de como ganhar e investir o seu rico dinheiro. Se deseja a indicação de uma empresa séria, me envie um e-mail para dimas.com e aproveite para se inscrever no canal para a sua qualidade de vida e me seguir no Instagram para ter dicas diárias sobre diversos assuntos. Ou você é daquelas pessoas que estão procurando saber sobre o seu futuro com cartomantes, videntes e outras coisas. Não perca tempo e dinheiro com isso. A minha esposa consultou uma cartomante alguma semana antes do casamento. A cartomante disse que eu não prestava, que o casamento não daria certo e que seria um bom fracasso. Estamos juntos há 45 anos, dois filhos e três netos e uma vida repleta de amor. Sabe qual a melhor forma de saber sobre o seu futuro? Planejando e tomando as ações para criar o seu próprio futuro. Pois nada nesta vida vem sem esforço. Eu quero saber o que você está fazendo para melhorar a sua qualidade de vida e para a sua família. E o que deseja saber de mim para te ajudar nesse processo. Eu finalizo o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like e compartilhe a sua opinião. O que você está fazendo? O que você está fazendo diferente? O que você espera daqui para frente acima dos 60 anos? Um forte abraço a todos. Dimas Moura do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.